Queres que eu ligar para o carro do piloto? Sim. Mas ele é o quê? Desculpa. Quem é que vai no meu carro? Vai Elisabetta. Pode entrar, pode entrar. Onde é que foi este a canal? Compreendimento. Onde é que foi este a canal Thorgo? Se não vá. Onde é que foi este... Onde é que é a Construção? Onde é que é a Construção? Foi ao seu gostoso. Começa a todos. Não, não. Ricardo, com a caneta, qual é que eu acho que deixaste lá? Tem aqui uma garota... Tá aqui, tá aqui. Hum, vai lá, chama-me. Onde é que é a Caneta? Não vai, chama-me. . . . . Queres andar com os bisos? Boa! Nós somos tu! É a minha minha sucessora! Ricardo! Olha! Andam-se ao Roma, são assim, né? Claro! Não, não! Espera-lhe então por passar mal por isto! Ela não é isto, Maria! Obrigada! Vai, anda lá! Ah! Só tirar todo! Ah! Muito obrigado! Beijinho! Beijinho! Obrigada! Agora estou-me carregando cadeiras para a cerimónia da noite! Boa sorte! Boa sorte! Parabéns! Continua a ser uma boa pessoa lá! Obrigada! Obrigada! E dá também o abraço do teu irmão! Obrigada! É pequeno! 14 Fevereiro é dia dos namorados! Não é preciso ser namorado! É pequeno! Não é preciso ser namorado! Para ir! Olha, venha atrás, vai atrás, vai atrás, desculpa. Olha, é uma conversa, ela, ela, é uma conversa super normal, tá, Marisa? Ok.